Bico de papagaio pode causar dificuldade para engolir? Eu acho que deve ser mesmo paciente que está um pouco preocupado com esse negócio, deve estar pesquisando na internet. Olha, pode, pode sim, pode. Se a vértebra estiver um pouco protusa, ela pode dar uma dificuldade para engolir, porque ela pode bater diretamente no esôfago e dar aquela compressão, né? Existe essa possibilidade sim, tá bom? Mas, é como eu falei no último vídeo, eu acho que deve ser o mesmo paciente, não se manifestou, não se identificou, mas, só reforçando o que eu tinha falado no último vídeo, em relação a coração grande, a cardiomegalia e a odinofagia, dificuldade de engolir, né? Você precisa fazer os diagnósticos diferenciais, tá? Não adianta você ficar buscando na internet várias coisas e achando que isso pode estar lhe causando um problema. Quem faz diagnóstico diferencial é o médico, ou seja, ele vai colocar vários tipos de possibilidades, pode ser A, B, C, D, F, G, H e a partir dali, ele vai afunilando através da medicina baseada em evidências, através de protocolos utilizados que usam o histórico clínico do paciente, que usam o exame físico que o médico faz, que realmente vão mostrando exatamente como as coisas, elas devem ser conduzidas até você encontrar o diagnóstico definitivo. Diagnóstico diferencial para doenças é isso que faz o diagnóstico definitivo, e a partir dali você tem um diagnóstico certo, correto, e um tratamento bem feito, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto